Fala pessoal, chegou a vez de deixar o BBB22 e participar do desafio do Eliminado, aqui no Multishow. A brincadeira é o seguinte, eu vou transformar o BBB na Disney e dizer quais personagens famosos meus colegas de confinamento seriam. Vamos começar com a Alice, que é um pouquinho medrosa e vive no País das Maravilhas, e não sai da sua zona de conforto. Pra mim é a Nayara Zevedo, porque a Nayara ela vive também no País das Maravilhas, ela conta que ela tá lá porque ela tá tentando encontrar a paz dela, e ela não sai da zona de conforto dela pra jogar. Tem também o Tio Patinhas, que é bastante simpático, mas coloca o dinheiro em primeiro lugar. Pô, esse cara seria até eu, viu? O Tio Patinhas hoje, quem que pode ter entrado no meu lugar é o Lucas, que ele falava muito do prêmio. Então o Lucas, ele pode ser o Tio Patinhas aí, que primeiro, é, que pra ele o primeiro lugar é o dinheiro. A pequena sereia tem um bom coração, mas confia demais nas outras pessoas. É meio influenciável. Eu acho que é a Laís. A Laís, ela é um pouco influenciável. Já falei, tive essa conversa antes de sair com ela, que ela toma dores das amigas e começa a pegar ranço de pessoas que nela nem teve nada, não teve briga nenhuma. Esse é um clássico, o Pinóquio, que tem sempre uma mentira na ponta da língua e mesmo assim continua querido pela galera. Esse é a pessoa, eu não tenho ninguém, porque eu não vi ninguém até agora mentindo na cara dura do BBB. Não vi gente mentirosa, não vi mal caráter, então essa aí eu vou pular. Tem ainda o Peter Pan, que é bondoso, divertido, mas se recusa a crescer. P.A. Paulo André. O menino é, eu falei pra ele, é um dos homens mais bonitos do Brasil, mas eu perguntei pra ele o que você quer no jogo, ele não sabe. Ele falou que ainda tá tentando se acertar no jogo. E a Branca de Neve. Como é uma verdadeira princesa, ela é gentil, popular e um pouquinho independente do seu grupo de amigos. Eslo. É a Eslo. Eslo ama ficar naquela comunhão com os amigos, gosta de não, tem medo às vezes de indispor, fala que vai jogar e não joga, então essa é a Eslo. Também temos a Cruella. Ela é um tanto quanto snob, tem um senso de humor, meio ácido e não gosta que estejam em meio ao seu caminho. Eu acho que é a Natália. A Natália é um furacão, não acho que ela é maldosa, não acho mesmo, acho que ela é uma menina super verdadeira, mas ela pega quem tá no caminho dela, já deu pra perceber. Pra finalizar, o Pateta, que é meio auto-explicativo, né? Ele conquista uma parte da galera pelo bom humor, mas tem quem acha ele meio infantil. Thiago Abravanel. Thiago Abravanel, ele é um pouco, até porque ele chupa o dedo e tal, ele é um cara que a gente pensa assim, pô, esse cara tem um discurso às vezes meio ali adolescente, mas às vezes ele quer muita conexão com as pessoas. E aí, pessoal, curtiram os personagens dessa história? Me conte aqui nos comentários o que vocês acharam e continuem ligados nas redes sociais do Multishow, para não perder nenhum detalhe do BBB22. Um abração, Rodrigo Mussi. Tô bom?